As imagens são do dia 6 de março, em Campinas Sul. Bruno Henrique Geraldo, de 29 anos, passa de moto e é derrubado por um homem. Nesse outro ângulo, é possível ver que a vítima cai já desacordada. Mesmo sem nenhuma reação de Bruno, o autor do crime inicia uma série de chutes na cabeça da vítima. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime fugiu, mas se apresentou dias depois na delegacia. A Polícia Civil concluiu as investigações nesta semana e constatou que o agressor agiu na emoção, depois de ter sido provocado e ameaçado por Bruno. As testemunhas foram categóricas em afirmar que o autor do homicídio adentrou na sua própria residência, fugindo das ameaças. Logo em seguida, a vítima dirigiu-se até a residência da sua ex-namorada. Segundo a polícia, Bruno não aceitava o fim do relacionamento e não admitia que a ex-namorada tivesse alguma relação com o agressor. Mas essa versão de que Bruno teria feito ameaças ao autor do crime é contestada pela família da vítima. Eu quero que tenha prova disso, que ele chegou e ameaçou ela e essa pessoa. Então eu quero que as câmaras de segurança provam isso para mim, sabe? Porque eu não estou sabendo disso, sabe? O simulacro, que é uma arma de brinquedo, foi apreendido pela polícia com a vítima. No indiciamento, o delegado tipifica o crime como homicídio privilegiado, quando é motivado por constantes provocações da vítima. E isso permite o juiz diminuir a pena, que varia de seis meses a 20 anos de prisão. Se ele discutiu com a pessoa, é motivo, Camila, para a pessoa sair chutando outro, 17 chutes na cabeça? Uai, e aí a vítima? A vítima é meu filho. Rosineide conta que o filho mudou, depois que começou a namorar essa mulher. Sempre arrumava confusão por causa dela, entendeu? Sempre arrumava briga por causa dela. Ela ia, registrava boletim contra ele e sempre falava com ele por telefone e encontrava as escondidas com ele. Essa mãe busca por mais respostas. Meu filho foi vítima, meu filho não é o assassino não, o assassino está solto. E eu estou aqui, ó, não como, não durmo. Minha mãe tem 75 anos, meu filho morava com ela, está lá. O irmão dele toda hora pergunta, mãe, que dia que o maninho vai vir? Minha mãe tem 75 anos, meu filho morava com ela, está lá.